Bom dia a todos, nossos irmãos, no nome do Senhor Jesus, pela graça estamos juntos mais uma vez nesta manhã para levar a você uma palavra de ânimo, de alegria, de bênção para esta semana que estamos começando. A minha leitura está em São Mateus capítulo de número 22, os versículos são os 37 até o 40, onde a Bíblia diz assim, e disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Pois bem, nós estamos aqui diante de uma escritura que temos então dois mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses dois mandamentos temos que cumprir e quanto a esses mandamentos não há lei. Nós temos Jesus dizendo e nem os profetas. Eu faço aqui quatro perguntas e só para confrontar, faço a mim mesmo. Será que o Senhor Jesus me permite ou nos permite escolhermos a quem amarmos? Segunda pergunta, poderá o meu labor na obra do Senhor dar resultados sem o amor que Deus exige de mim ou de nós? Você acha que trará resultado um trabalho feito sem o amor o qual Deus requer ou sem a obediência ao mandamento? Terceira pergunta que me faço a mim e claro a você é tenho buscado me revestir plenamente desse amor incondicional a Deus e ao próximo como a mim mesmo? Quarta e última pergunta, será que não tenho falhado neste exercício de amor e fé? Tenho eu mantido vivo esta, esta viva em mim, esta busca, essa peleja por ser melhor naquilo que eu faço aplicando os mandamentos de Jesus. Esses dois mandamentos eles são primordiais nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da família, na vida do indivíduo. Os primeiros dois mandamentos, ou as primeiras duas perguntas melhor, a Bíblia responde para nós em São Lucas capítulo de número 30, versículo 27 ao 35, do capítulo 6 de Lucas, a Bíblia responde as duas primeiras perguntas mas vós que isto ouvis digo, amai o vosso inimigo, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que maldizem, orai pelos que vos caluniam. É possível então eu escolher a quem amar? Não, Deus não permite, Deus jamais vai permitir eu escolher a quem amar, eu não posso escolher. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, Deus não escolheu quem amar, ele amou o mundo de tal maneira. Agora, ele disse, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? E se nós não cuidarmos, nós vamos viver um contra daquilo que Jesus nos ensinou, vamos fazer tudo o contrário que ele tem nos ensinado. Então, Lucas responde para nós as perguntas as quais temos feito. A falta de amor, hoje vivemos no mundo que os valores estão invertidos. Esta falta de amor tem trazido muito prejuízo para a igreja, tem trazido a desunião das igrejas, tem separado, contudo, aqueles que são filhos de Deus. O profeta pregou uma mensagem, a união invisível da noiva. Deus está trabalhando ocultamente. Sim, Deus está trabalhando. Ele parece que não está fazendo nada e vemos tantas coisas acontecendo, né? O mundo na condição que está. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo, no parágrafo 112, o Espírito Santo, ele foi dado para dar unção ao pregador, não é emoção, é unção ao pregador. Fala que o pregador com a unção e com o amor de Deus no coração, cumprindo os dois mandamentos, que são grandes demais. O próprio Jesus disse, grande mandamento. Mateus escreveu, muito grande. Quando amarmos, quando nós deixamos de amar, nós começamos a nos sacrificar. E é notório quando estamos só sacrificando e não estamos amando. Mas o Espírito Santo foi dado para dar unção ao pregador e para dar santidade ao grupo e para colocar a igreja em ordem. Observe, é para trazer a unidade do Espírito. Ele vem para para unir, para trazer a unidade em amor. Agora, e é para unir com poder e para unir isto com amor, amor fraternal, não importa se você é um metodista, batista, presbiteriano, luterano, seja o que você for. Se todos somos batizados através de um Espírito Santo em um corpo e nós tornamos membros do corpo de Jesus Cristo. Então, esses mandamentos, quando nós cumprimos, não há lei contra eles. Não há nada presente, não há nada futuro, fome, inspiração, nada, nada. Então, quando nós vamos trabalhar pelo interesse do Evangelho, nós vamos amar. Quando nós vamos estar pelo interesse próprio, nós vamos odiar as pessoas, nós vamos classificar, nós vamos estar escolhendo a quem amar. Vamos fazer uma seleção. Este eu vou amar, este eu não vou amar, este eu quero bem, este eu não quero. Jesus disse que é para amarmos a todos. Sem exceção, o amor de Deus está, o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, porque somos do seu Espírito, lavados em seu sangue. Somos uma nova criatura, diz na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Agora, eu quero concluir com a escritura de Paulo, porque eu fiz quatro perguntas. Deus permite nos escolher a quem amar? Não. Será que eu estou fazendo a obra que faço, o labor da minha obra? Terá resultados benéficos sem amor? Não. Impossível. Estou eu buscando, de fato, isto? Fica aí essa pergunta. Então, primeiro aos Coríntios, eu quero deixar o versículo 4 e o 7. O apóstolo São Paulo nos ensinou, o amor é sofredor. Isto é, tendo paciência com pessoas imperfeitas. Foi o que dizem em São Lucas capítulo 6. O amor é benigno, ativo em fazer o bem. Você não vai ver o amor nunca desmorecendo e não fazer o bem. O amor é benigno e ativo em fazer o bem. O amor não é invejoso, visto que não é possessivo. Você não vai encontrar isso neste amor. Ele não é possessivo e não é competitivo. O amor não é competitivo. Na verdade, ele quer que os outros, as pessoas continuem. O amor não trata com leviandade. Ele tem qualidade, descrição. Não é ostentoso, fica ostentando. O amor não é soberbo. O amor é benigno. O amor tudo suporta, tudo tolera. Então, você fique atento na sua vida. Busque a cumprir esses dois mandamentos que Jesus nos ensinou. Dois. Se você guardar isso, desses dois depende a lei e os profetas. Os dois mandamentos. Que a graça de Deus, isso nos ensinou o nosso profeta. A graça de Deus abunde em sua vida, no seu coração, hoje e sempre. É o meu desejo. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser. E aí